O homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim, meio de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, um milhão de dólares ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, ela é tudo o que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra. Já me matei faz muito tempo, me matei quando o tempo era escasso e o que havia entre o tempo e o espaço era o de sempre. Nunca mesmo o sempre passo. Morrer faz bem à vista e ao baço, melhora o ritmo do pulso e clareia a alma. Morrer de vez em quando é a única coisa que me acalma. Este é o poema de Paulo Leminski, um homem com uma dor. Tenham todas e todos uma excelente semana. Música 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 Música